Boa noite, Lula Moreira, estou aqui com Lula Moreira Dono idealizador dessa festa maravilhosa aqui do Parque André Vaquete Tudo bom senhor? Como é que o senhor está? Está tudo em paz, graças a Deus Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus Que a gente começou uma festa e que Deus proteja que ela se realize em paz Quero agradecer a toda a minha família que nos apoiou Que está aqui dentro do Dura, a todos os meus amigos Que se empenhou aqui dentro desse parque 90 e poucos dias trabalhando aqui dentro Quero agradecer a todos os amigos que saíram de suas casas e hoje estão aqui com a gente E hoje quero lhe dizer que eu estou um cara realizado Depois de tanto tempo encontrando com os amigos Como está aqui o Renancinha, como está aqui o filho de Daíta Padre João Carli que fazia tempo que não andava aqui E outros e outros, Padre Cristiano que veio lá do Garanhuns que está aqui E é isso aí, eu só tenho que agradecer a todos Pedir desculpa por alguns erros Não tem como a vontade da gente fazer o possível Mas infelizmente a gente não tem como Eu só quero pedir a Deus que todos que vieram para cá Cheguem em suas casas em paz Que tenha uma festinha hoje à noite Que Deus proteja todo mundo Que chegue nessa festa Que volte às suas casas Tudo na paz de Deus E um abraço a todos Ao seguidor do canal Essa figura aqui É Lula Moreira Para vocês que estão acompanhando Está bom? Essa estrutura Vou dar um jeito de 360 graus Desculpa virar as costas aqui Entrevistado Veja que coisa linda, pessoal Eu estando aqui hoje Sendo os olhos de vocês E batendo papo aqui com Lula Moreira Eu desde já quero dizer ao senhor Que está de parabéns Eu já fui ali no curral Paulão do curral Perdão Perdão do curral, perdão Só tenho que parabenizar o senhor Por tudo Por toda essa estrutura Por toda essa maravilha Como o senhor falou aqui Em 90 dias Veja que fazer uma festa dessa Não é fácil Então aqui Entre amigos A gente vai continuar com o senhor Em seguida Aquele bate-papo entre amigos E aumentando só um pouco Esse parque hoje Ele leva o nome de Manuel Robstein de Alencar Que foi um primo Que faleceu Que foi um dos fundadores Das vaquejadas do Exu Inclusive vaquejada E corrida de prado Era junto com o padre João Cance Com o João Lafayette Com o capitão Bezerra Com o Louro Bento E outros e mais outros Que eram os homens daquela época Que era a corrida de Pedro Morão Como ele foi um dos incentivadores Da vaquejada Eu fiz essa homenagem a ele Como está o palanque também ali Homenagem ao João Lafayette Onde o Luiz Gonzaga fez até aquela música Que em julho Queria ver o padre João Vaqueiro Correr com o Robstein E o João Lafayette Que bom que o senhor antecipou Eu ia fazer essa pergunta Porque o nome do parque Em homenagem a Eu pensava que fosse um filho Uma pessoa Mas realmente a pessoa Muito próxima É um primo irmão Primo irmão Então continuando O bate-papo Com os amigos aqui Meu amigo aqui do lado Passando a Lula Pela Aqui é assim É ao vivo Nada ensaiado Até porque se fosse ensaiado Vocês não iam gostar Boa noite meu amigo Fica à vontade Boa noite meu amigo Eu tenho o que dizer Eu acabei de comentar com ele Me sinto em casa Eu sou natural de Exu Moro em Petrolina Há 42 anos Mas Essa aqui é a minha segunda família Jocarli Lula Jocarlo Comecei a correr boi com eles Aprendi a correr boi com eles Pegando uma carona no caminhão Primeiro cavalo foi eles Que indicaram Então eu devo muito É satisfatório né Veja só 40 anos retornando Com certeza todos os anos Você está em casa novamente né Com certeza Mas a vaquejada Para o ouvinte do canal Como o canal é voltado Para a vaquejada A vaquejada é isso pessoal Não é nada ensaiado Ali no fundo Com certeza as esposas Dos meninos aqui Filhas Primas Assando milho Sertão é isso É original Tá Olha ela comendo milho cozido Ali eu vou dar um zoom 360 aqui E é isso aí Vaquejada é encontro Entre irmão Entre primo Entre amigo Fica à vontade meu irmão Só um comentário Eu costumo dizer Que quando você faz uma amizade Numa vaquejada Você consegue uma intimidade Com a pessoa que você conhece De uma forma Que em nenhum outro ambiente Você consegue Vaquejada é uma irmandade Vaquejada é uma coisa Que não pode acabar nunca Porque é bonita demais Quando você está Em uma disputa De madrugada Todo mundo divide Uma garrafa de café Todo mundo divide Um tiragosto Todo mundo divide Uma dose de cachaça Todo mundo divide tudo Porque ali O público vai embora E a gente fica Todo mundo unido Todo mundo amigo Né? É verdade Aí você falou de Lula Que é um Um patriarca Você falou comigo Que sou um Camarada novato Na vaquejada João Carli É um veterano Um grande campeão Agora nós vamos falar De um camarada Mais novo Médico E um grande vaqueiro E um grande vaqueiro Muito obrigado Renanço O que eu tenho a dizer A vocês Que é uma honra Eu vim prestigiar A vaquejada De um amigo e irmão Um amigo de infância Rio E seu Lula E toda a família Moreira Superou todas as expectativas Que eu tinha Já sabia Como era mais ou menos Mas foi muito melhor Do que eu esperava Estou aqui Representando meu pai E meu irmão Infelizmente ele não pôde vir Mas tenho certeza Que se ele viesse Ele iria concordar comigo Uma vaquejada especial De amigo De respeito De família E eu acho que a cada ano Que tem Só tendo a melhorar Eu estou realizado A palavra é essa Passei os plantões Fiz um esforço Vim pra cá E tenho certeza Que nos próximos anos Se Deus quiser E abençoar E permitir A gente vai estar aqui de novo Se Deus quiser Muito obrigado Seu Lula Obrigado a João Carli E a família Seu Lula inteira Que realizou esse evento Com amor E dedicação Então parabéns Obrigado meu querido Pra que o ouvinte do canal Com certeza ele vai perguntar Quem foi aquele rapaz Do método Que falou Só reforçando seu nome Novamente É Davi 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 Prazer Prazer Eu que sou admirador Da vaquejada Já lhe conheço De outras vaquejadas Fica à vontade Para o ouvinte do canal Que vai sempre me perguntar Quem é Quem que estava lá Estava nos batidores E aqui é um grande vaqueiro João Carli Fica à vontade Eu tenho que falar Sou vaqueiro Profissional Já andei muitas vaquejadas Mas essa daqui Tem uma magia Tem um Tem um Tem um ar diferente De todas as vaquejadas Aqui todo mundo é irmão Todo mundo é amigo Todo mundo considera Todo mundo A concorrência aqui Não é entre vaqueiro Entre boi E falar de Lula Falar desses amigos Que estão aqui Vendo assim De Davi De Marcelo Meu irmão Romilcim Não tem palavras Simplesmente Resumo isso Numa família Uma família grande Não se resume Em família 2, 3 não É uma família grande Sobre a organização Da vaquejada Impecável Não tenho o que dizer Da vaquejada Top de linha A vaquejada Não é fácil de fazer Principalmente Na nossa região Sertão Exu Mas uma vaquejada Com responsabilidade Com honestidade E com muita 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 amizade É isso Minha mensagem Que fica dessa vaquejada Muito obrigado Eu é que agradeço A colaboração De todos vocês Eu senti falta Do vaqueirinho Meu nome dele Caique Theo Theo Ele deve ficar Peligando por aí Porque isso é importante A quantidade da cultura Ou seja Ele é de pai para filho E de filhos para netos Ele é neto de Lula Filho de meu irmão Meu sobrinho Não tenho o que dizer Que ele não tem o sangue Da vaquejada E é um dos candidatos A prosseguir Com essa cultura Na nossa região Eu agradeço A todos vocês Tá Muito obrigado E é um dos candidatos A todos vocês E é um dos candidatos